Quais aparelhos da Motorola vai estar recebendo o Android 11? Eu vou explicar a vocês a lista, quais aparelhos vai estar recebendo o Android 11 Lembrando que não tem lista oficial da Motorola E a gente vai estar falando da nossa suposta lista que vai sim receber o Android 11 Suposta aparelhos é claro, podem receber a atualização do Android 11 Bom galera, meu nome é Droid Allen, estou aqui com um vídeo bem insano para vocês Para passar a lista do Android 11 Então não esquece de deixar aquele like insano que ajuda bastante o meu trabalho E passo no nosso sucesso aqui embaixo, Instagram também, do canal E nosso Telegram também, nosso grupo também está na descrição Para você poder estar dando aquela conferida, ok? Confere nossos cards linkados assim, pessoal Para você poder estar vendo aqueles vídeos que vocês não viram ainda, pessoal Mesmo que não seja o seu vídeo, o seu interesse Apoie a gente lá com aquele like que ajuda bastante o meu trabalho aqui, rapaz Não demora nada você sentar no vídeo, assistir 15 segundos e deixar aquele likezinho, pessoal Mano, não demora nada, me dá aquela moral Tamo junto, é nóis, Deus abençoe a todos vocês Bom pessoal, e hoje eu vou estar passando a lista para vocês Do suposto aparelhos da Motorola que podem receber o Android 11, tá pessoal? Então vamos lá, rapaziada Primeiro da lista é o Moto G8, que é o Moto G8 tradicional Inclusive já está saindo o Swack Test dele Moto G8 Power também está saindo o Swack Test dele Já que já foi chamado para ser testador, inclusive Vou deixar aqui linkado também os vídeos desses aparelhos, tá? Então confere aí que está interessante demais Moto G8 Plus está previsto, tá rapaziada? Moto G9 Play confirmado para receber o Android 11 Moto G9 Plus confirmado para receber o Android 11 Motorola Edge confirmado também para receber o Android 11 Motorola Edge Plus também confirmado para receber o Android 11 Motorola One Action e One Vision estão confirmados também para receber o Android 11 Motorola One Zoom e o Motorola Razer estão confirmados para receber o Android 11, tá rapaziada? Então a gente não sabe se outros aparelhos como o Macro, como o Hyper Vai receber o Android 11 É claro que tipo, o Hyper ele vai sim receber o Android 11 Porque ele veio de fábrica com o Android 10 Então você que tem o Motorola One Hyper Que já estava doido para digitar aqui nos comentários Caraca, essa lista aí está errada aí que o Hyper não está na lista Não, ele vai receber sim o Android 11 aí O Motorola One Hyper, tá? Já porque ele já veio de fábrica com o Android 10, né pessoal? Você sabe o que aconteceu no lançamento Já veio de fábrica, enfim Mas aí o One Macro, esses aparelhos assim Estão previstos também para receber o Android 11 Então aí nada confirmado Quando é previsto, é previsto, tá pessoal? É diferente de você falar que está confirmado ali E falar ali que está previsto Então você que tem o Macro G8 Plus G8 Play Que eu falei aqui para vocês que estão previsto É porque estão previsto Não estão confirmados ainda Relaxa Deixa eu chegar ano que vem aí Para a gente poder estar atualizando este vídeo novamente E poder ter mais informações de quais aparelhos vão receber O Android 11 aí Ok rapaziada? Comente aqui embaixo nos comentários Se o seu aparelho que eu falei aqui está na lista para receber o Android 11 Qual é a função que você mais quer usar no Android 11, pessoal? Comente aqui embaixo também Porque eu estou curioso também para saber O que você quer usar no Android 11 Eu, gravador de tela nativo, usando o Android puro Teoricamente eu já utilizo no meu Xiaomi Porque já tem gravador nativo Mas eu quero saber como é que é Usar um gravador nativo no Android puro Como o Motorola no caso, que é o Android puro Então comente aqui embaixo Qual é a função que você mais espera do Android 11 no seu Motorola Aí, ok rapaziada? Até assim galera Ficando por aqui Um grande abraço Valeu!